Estou tão feliz e é gostoso estar assim A felicidade, ela brilha dentro de mim Meu dente caiu Pensei que ia ficar panguela Mas que legal, outro surgiu Meus parabéns Estranho, mas é lindo também E agora eu sei que eu vou ficar bem Estou tão feliz e é gostoso estar assim A felicidade, ela brilha dentro de mim Estou tão feliz e é gostoso estar assim A felicidade, ela brilha dentro de mim Estou feliz É bom lembrar É bom lembrar A lembrança é tão singular Me lembro bem de um tempo atrás Momentos meus, um triste adeus Que eu sempre guardarei Relembrando eu viverei Às vezes são boas ou nos fazem chorar Mas vou lembrar Eu vou lembrar Mas eu vou lembrar Devorando amigos Fingindo que serão devorados Ele quer uma sopa de três chifres Ele quer uma sopa de três chifres E sopado de little food Vai ser engraçado quando é morder você A brincadeira é devorar Os amigos no jantar Devorando Não queremos ser devorados Espora vai ser o jantar Ou a patataura O rete é saboroso O rete é saboroso O rete é saboroso Eca! Você sabe que não está com sorte Se seu amigo devorar Se lhe devorar Vai ser o jantar Amigos devorar É aventura É aventura Ver a água saltar Você acha mesmo que a água salta? Que tal as pedras ou os tocos da mata? E se o achar nos assombrar? Pra que exagerar E eu conheço o caminho até lá Você vai ver água a saltar E não saberá A não ser que vá Pra uma aventura vamos já Sim, vamos já E nós veremos a água a saltar Sabemos que a aventura vai começar E com certeza vai ser tão legal Eu quero ir numa aventura Aventura eu quero ir Eu quero ir nessa aventura E a grande pedra atravessar Nós sabemos por onde ir E é longe a beça É longe sim Não é perto isso eu sei Correndo eu vou Podem vir Eu levo vocês Eu sei que logo Vamos voltar Então vamos lá Segui-lo já Quando eu vou numa aventura Aventura eu gosto sim Que todos façam tudo o que eu disser Que a gente vai também É o que você quer Eu quero ir com vocês também Esse é um grande teste O grande teste do pescoço do O rio de fogo não é mole não Não quero cair lá dentro não O grande teste é uma lição O grande teste Está sendo muito difícil Complicado Mas é divertido Eu tenho que pensar Tenho que esse fogo atravessar Pro teste acabar Então como eu faço? O grande teste do pescoçudo É realmente um grande teste Isso eu tenho que fazer Um líder também posso ser O teste eu tenho que vencer O grande teste O grande teste O grande teste O grande teste Temos que correr Já não há mais tempo Sigam-me E nós precisamos ter cuidado Pois senão esses belos ovos vão quebrar Eu já não sei mais Se é uma boa ideia Se a mãe tem uma boca nervosa nos pegar O melhor é dar no pé Se mandar Já estamos perto de casa E se os ovos eclodirem Com certeza O caminho vão encontrar O caminho vão encontrar Então vamos lá Os ovos levar Sem medo de errar Muito, muito funda A água é muito, muito funda É profunda, escura e perigosa Desconhecida e perigosa Estou com medo de mergulhar Na água funda Oh, adoro nadar Na água funda Bem no fundo Muito, muito fundo Oh, vê muitos bichinhos A nadar E monstros também Oh não, tem desafiados Muito, muito funda A água é muito, muito funda Faz tempo que nós fomos lá Achamos o amor a mergulhar Nadando sempre sem parar Na água funda Água funda É bom lembrar É bom lembrar É tão bom ter o que lembrar De um dia bom De um dia bom Que sensação Lembranças boas Não se vão Quero sempre guardar Poder falar e relembrar E se estiver triste a pensar É bom lembrar Eu vou lembrar É bom lembrar É bom lembrar É bom lembrar Ah, é bom lembrar 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 As rochas voadores As rochas voadoras Vêm o céu iluminar E passam bem rápido A voar Pelo céu A voar A voar A voar Não sei como conseguem voar Na verdade ninguém sabe A voar E sempre foi um mistério E sempre foi um mistério Porque elas cruzam o céu E sempre a voar A voar A voar Estou tão feliz Pois já sei que estão bem No esconderijo Nada vai fazer mal a vocês Quando eu as vi Fiquei preocupada Que algum mal Fizessem a vocês Então corri Pra ver se estava tudo bem Agora estou tranquila também Estou tão feliz E é tão bom estar assim Aqui